Certas canções que ouço, cabem tão dentro de mim Que perguntar carece, como não fui eu que fiz Certa emoção me alcança, como a minha alma sem dor Certas canções me chegam, como se fosse o amor Com luz da água e do fogo, cargos de vida no chur Cartas de sonho do povo e o coração do cantor